Hoje, o diálogo é no restaurante de luxo, chique, certo? Então, Wanderlei, você chegou a ler? Chegou a ler aqui, isso aqui? Eu li. Tem uma lida? Então, eu queria pedir para o Wanderlei, aqui no seu garçom, servir e o Wanderlei ser o cliente. Ok? Vamos lá, Wanderlei. Aqui não é o garçom? É, e você é o customer. Ok? Podemos? Vamos, vamos, começamos. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo ao restaurante Flávio. Meu nome é David. And I'll be taking care of you tonight. May I start you off with some drinks? Good evening, David. Thank you for the warm welcome. Yes, we'd like to begin with some drinks. I'll have a glass of red wine, please. And my wife will have a lemon soda. Certainly, sir. One glass of red wine for you and a lemon soda for the madam. Anything else would like to drink? Oh, that's perfect for now. Afterward, we'll take a look at the menu. Ok, muito bom, viu? Aí foi, perfeito aí, né? Gostou, Lígia, da leitura dos colegas aí? Muito bom. Legal, né? Good evening, sir, sir and madame. Madame. Essa madame aí tem uma forma de escrever e de falar isso aí que parece menos, já viu? É um M com um asterisco menos. Exatamente, eles têm, eles têm, eles têm. Eu não sei... É, Mamo. Eu acho que é esse aqui, Mamo. Não, não entendo. É um asterisco depois do M. Eu acho que é assim, né? Isso. Ah, não, não tem. Deixa eu ver. Vai no Cambridge. O Cambridge meu não está abrindo, não. Não sei por quê. Está dando um problema danado esse Cambridge aqui esses dias. Mas eu ouvi assim um... Não tem sim. Um diálogo no... O garçom e um cósmico aí. O garçom se refere a madame mesmo como se for chamando a senhora de homem. Aqui, ó. Eu estou tendo problema com o meu... Eu não sei se é... Vocês estão tendo problema com o Cambridge? Eu não tenho consultado isso ultimamente. Vem vez em quando, Fábio. Tem dado esse erro de rede chamada aqui direto. Mas deixa pra lá. Vamos lá. Depois a gente vê isso. Gente, aqui os comentários, né? É muito formal, né? Good evening, né? Sir ou madame, né? Bem-vindo ao restaurante. Meu nome é Deide. E eu estarei, né? Tomando conta, né? Eu estarei, né? Estarei, né, Lígia? Porque é futuro. I will, né? I will be. Então, eu estarei. Taking, tomando conta mesmo, né? Tomando conta de vocês... Estarei vocês esta noite. Esta noite. Eu que vou atender vocês, né? Eu que vou atender vocês aqui. May I start with... Posso começar, né? Start off, começar com... Com algumas bebidas. Com alguns drinks, né? Alguma bebida, né? Algumas bebidas, alguma coisa. Aí o cliente também muito educado, né? Good evening, David. Thank you for the warm welcome. Nessa calorosa, né? Acolhida, né? Boasinhas. Ok, Lígia? Ok. We... Yes. We... We would like, né? We'd like, né? Nós gostaríamos... To begin with some drinks. Começar com algumas bebidas. Exatamente. Por que que ele usou start aqui e begin aqui? Você sabe o quê? Por que não? Não. É o seguinte. Start e begin, eles são sinônimos. Eu tenho um texto sobre isso também. Depois, no final, a gente pode te dar um pepinho. E a gente faz uma lida nesses... Start aqui. É mais formal e dentro do horário. É mais informal e dentro do horário. A aula... The class starts three o'clock. A aula começa três horas. Certo? Aham. É mais informal também. E begin... Aí eu não estou citando o tempo específico. Let's begin our lesson. Vamos começar a nossa lição. Entendeu a sutileza lógica aí? Os dois funcionam. Você pode falar begin. Let's start our class. Ou let's begin our class. Mas, assim, se você quiser fazer... Lógico que a gente sempre tem que dar uma melhoradinha, né? Não é, Wander? A gente tem que dar uma puxada, assim, no... Estudar para não aprender também. Tem que melhorar um pouquinho. Nós é, nós foi. Nós temos que, de vez em quando, fazer alguma coisa. Claro, ninguém é besta, né? Nós é jeca, mas nós... Anda de Ferrari, de vez em quando. Nem que seja alugada, né? Então, assim, a ideia é essa. Então, start é mais, assim, referente a um horário específico e mais informal. E o begin é mais formal e ele é mais genérico, né? Basicamente é isso. Lígia, alguma palavra aqui? I will have, né? Eu terei, né? Um copo, né? Olha para você, ele está pedindo aqui. I will have. Para nós seria eu terei, né? O futuro, né? Mas, nesse caso aqui, Lígia, ele está pedindo, né? Eu quero. I will have seria eu quero. Um copo de vinho red wine, né? Certo? Vinho tinto, né? E a esposa já... Ele já pediu a esposa, né? Com uma soda, né? Soda limonada. Soda limonada. Soda limonada, que é a nossa aqui, né? Certinho? Tranquilo, né? Aí, tá tranquilo, né? Aquino já leu também. Certinho, senhor. Aí, o garçom... Lembrando que soda, ele sempre se refere a refrigerante. Isso, um refrigerante limonada. Chama o refrigerante de soda, né? É, exatamente. Nós falamos soda limonada, mas lá é refrigerante de pão, né? Pode ser um pop soda, né? Qualquer um, né? Qualquer um. Ele repete, né? Isso é bom para a gente treinar a pronúncia, né? Lembrando que soda limonada, para a madame, né? Aqui, aqui... Essa pronúncia, não sei se foi a Kim que fez, né? Você falou anything. É anything. Anything. Ok. Anything else. Ok. Ok. Aquela do dente, né? É. Anything else. Anything else. É, sim. Algo mais você gostaria para beber? You'd like to drink? Certo? Viu, Lígia, que é algo... Aqui nós poderíamos dizer, em português, você gostaria de algo mais para beber? Eles usam essa construção, tá? Anything else. Algo mais. E ele, né? Como é um garçom muito atencioso, né? Would you like to drink? Não precisava nem disso aqui, não, né? Anything else. Mas aí ele quer ser outro garçom, né? Tudo formal, né? E a pronúncia aí dessa primeira de certamente... Certamente, certamente, certamente. 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 Não, mas vamos lá, né, Lígia? Não vamos deixar de graça, não, né? Certamente. Certamente. Aquela certamente está ali. É um advérbio, né? Flavão, desculpa. Faz primeiro sem o L e Y. Certamente. Ah, ok. Certamente. E aí a gente já vai entender aí o complemento, né? Exatamente. O sufixo, né? Exatamente, exatamente. É uma palavra só, é uma sílaba só, pelo jeito, né? Certain. 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 Vocês estão vendo que ele não pronuncia o R, né? Que é a pronúncia britânica, tá? Agora a americana tem o caipira aí, né? Certain. 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 Olha, certain. Ela está gaguejando isso. Não, mas é isso. Certain. 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 É porque o americano não gosta de falar o T. Não tem jeito. Quer ver? Certain. 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 Olha o britânico. Vamos fazer o britânico três vezes. Olha o britânico três vezes. Certain. 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 Agora, ao americano, três vezes. Certain. 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 Não confio em 100% nessas pronúncias de dicionário eletrônico, não. Deus enquanto, gente. Deus enquanto, sei lá. Não dá para confiar, mas deixa eu falar. Mas foi bem lembrado, Elígia. Muito legal você, essas referências suas aí. Ajuda muito para a gente. Porque a gente, às vezes, conhece a pronúncia, mas passa direto. E aí esquecemos o certain, né? Pera aí. Certainly. Aí acrescentar o i, né? Mas vamos ver aqui se eles melhoram um pouco. Certainly. 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 Lembrando, gente. O y tem que ser pronunciado claramente. A sílaba forte é sir, né? Certainly. Mas tem que pronunciar também o i. O y, tá? Tem que ficar bem definido. Não é certainly. Não. É certainly. 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 Um treinozinho a mais. Gente, usa muito. No. That's perfect for now. That's perfect. Se fosse um botiquim, that's okay, né? Né, Aquino? That's okay. That's okay. That's okay. Não precisa falar. That's perfect for now. That's perfect. That's perfect. Afterwards, né? We will take a look for the menu. Daqui a pouco, né? Depois disso, né? Eu trarei... Não. We will take a look. Não, desculpa, desculpa. Daqui a pouco, take a look. Dar uma olhada. Eu darei uma olhada. Nós daremos... Nós, né? Uma olhada no menu. Take a look e dar uma olhada, tá? Até hoje. Depois disso, né? Menu. Take a look at the menu. 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 Okay? Uhum. Agora, é... Continua. Continua os dois aí. Tá muito legal aí. Vai lá, Aquino. Você continua como garçom. Tá. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Pronto. Beleza. Very well. Here are the menus for you consideration. If you have any questions about the dishes, or need recommendations, feel free to ask. Thank you, Dave. I'm certainly interested in the grilled steak. How is it prepared here? Our grilled steak is prepared medium-rare, medium-rare by default, but we can adjust it to your preference. It comes with roasted potatoes and seasonal vegetables. Vegetables. That sounds delicious. Nossa, quase não sai isso. É difícil mesmo. Deu um nó na minha língua aqui. Vegetables. Vegetables. That sounds delicious. That sounds delicious. Our goal is the grilled steak. Very rare. And for my wife, she'd like to try the mushroom risotto. Legal. É, algumas... Eu acho que vou até dar uma lida também pra eu testar, viu? Here... Hi. Very well. Here are the menus for your consideration. If you have any questions about the dishes, our need recommendations, feel free to ask recommendations. Thank you, David. Thank you, David. I'm interested, interested in the grilled steak. How is it prepared here? Prepared here. Our grilled steak is prepared medium-rare by default, but we can adjust it to your... Don't say preference. Preference, let me say. Preferences. Adults to your preference. Esqueci. Sabíamos, esqueci. It comes with roasted potatoes and seasonal vegetables. That sounds delicious. I will go with the grilled steak, medium-rare. And for my wife, she'd like to try the mushroom risotto. 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 Okay. Gente... Eu tenho aí, Flavão, ainda não aprendi e não sei a pronúncia desse ED no final dessas frases, cara. Tá. Vamos fazer o seguinte... Eu tenho muita dificuldade desse grilled aí, eu nunca sei se é o som de T ou se eu falo mesmo o D, entendeu? Ou esse... Interesting. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou tirar 15 minutos para uma aula de ED, tá? Pode ser o início ou no final. Viu, Vanderlei? Já tem, né, Flavio? Você já tem lá. Já foi dada essa aula aí, né? Há um tempo atrás. Eu não sei se... Já falou a respeito. Essa eu não participei. Eu vou tentar fazer uma aula mais prática. Mais prática e mais... Assim, com outro modelo. Com 15 minutos, mas assim, bem mais... Aquela ficou extensa demais. Eu vou tentar uma aula mais econômica, ok? Gente, aqui... Lígia... A gente já se fica com medo, mas é muito fácil. Very well. Muito bem, né? Here, aqui... Você está estudando inglês. Eu sei. O cara está estudando inglês. Não sabe o que é here, né? Ou ele tem que continuar estudando muito, ou então mudar de curso. Vai fazer outro curso. Não tem... Here, todo mundo sabe. Aqui, aqui, lá, essas coisas. Ele tem que saber. Estão os menus para a sua consideração. Consideração. Não tem erro. Agora, if também... Faço parte daquelas palavras... Se, se, se você... Se você... Questões about, né? About, about. Se tiver dúvidas sobre... Os pratos, né? Os pratos. Os pratos. Ou precisar das nossas recomendações... Fique-se à vontade para perguntar. Resumindo isso. Sinta-se, né? Vamos colocar o verbo... Vamos colocar o verbo... Aqui, a sua tradução está perfeita. A sua tradução está perfeita, né? Claro, né? Fique à vontade ou fique livre para perguntar, para questionar. Certo? Aqui, não tem o que falar, né? Eu estou interessado, né? Nesse steak grelhado, né? Grelhado. How is it prepared here? Como é que ele é feito aqui? Como é que vocês fazem esse... Como é a praxe do restaurante? O restaurante, é. Exatamente. Todas as palavras. Nosso bife grelhado é preparado ao ponto, né? Medium rare, né? By default. Default é uma palavra francesa. Ela é muito usada na informática. É o padrão. Certo? Isso. É o padrão. Certo? A tradução... Como o padrão vem mal passado, né? Exatamente. O padrão, o restaurante trabalha com ele mal passado. Mas... Mas se... Podemos ajustar... Can. Can é poder, né, Lívia? Não pode ser can. Eu posso, né? Ajustar. Ajustá-lo. Gente, em inglês, usa muito o L-O. A ênclise, né? A ênclise mesmo, não é o final, tá? Todo verbo, a maioria dos verbos em inglês tem adjust it. Nós podemos ajustá-lo. E nós não temos o hábito. Nós podemos ajustá-lo para a sua preferência. Depois nós vamos ver a palavra de preferência. Adjust it. I love it. A gente não fala... Eu ofereço Lívia, por exemplo, aqui em casa, quando ela vier um queijo com goiabada, ela não vai dizer I love, I loved, eu amei. Não, ela vai dizer I loved it. Entendeu? Eu amei. Em português a gente fala só amei. Adorei, né? Gostei demais. Entendeu, Lívia? E no inglês você tem que ter um. Eles usam muito. Então, é o nosso L-O, né? É o nosso L-O. Podemos ajustá-lo. Eles usam. Ajustá-lo o quê? Ajustá-lo. O bife, né? É o objeto, entendeu? É lógico, gente. É uma coisa mais avançada, mas eu acho que para nós que estamos estudando, eu acho que é interessante saber isso. Ajustá-lo. It comes. Comes. Gente, come é do verbo to come, né? Tem come. Quer vir, né? Certo? Com. O verbo come é I come, you come. It comes. He comes, né? Então, aqui no caso, é um pronome neutro, né? It comes. Ele vem, né? Ele. Pode ser ele, né? O bife, né? Para neutro, né? Ou então, vem com roasted potatoes and seasonal vegetables. Então, vem com as batatas fritas, né? Fritas é fritas, né? Assada. Batata assada, né? Batata assada. Eu acho que é assada. É assada. Fritas é fritas. É fritas. É assada, com certeza. E seasonal vegetables. Os vegetais da estação, né? Certo? Sei lá. Vegetais da estação. Certo? Eles usam muito. That sounds delicious, né? That sounds great, né? That sounds, né? Ok. Isso soa muito bem. Soa delicioso. Não parece que está muito bom, né? É, parece delicioso. Agora, aqui é legal isso aqui, ó. Quando o cara fala... Aqui não a gente fala também, não. Aqui não, você vai de quê? Não, eu vou de chope. Não, você vai de quê? Eu vou de Coca-Cola. Você vai de quê? E eles também usam, certo? Certo? Eu irei com... Eu vou... Eu vou... Entendeu, Vanderlei, aqui? Viu, Lígia? Eu vou com... Eu irei com... Eu vou... Eu vou com bife. É um futuro, mas assim... É. Eu vou com bife, certo? Mal passado, certo? E minha esposa gostaria de experimentar, to try, né? Não é só tentar, pode até experimentar também, né? Marshmallow, riso. Marshmallow lá é como se fosse couve e alface pra gente aqui, né? Laila e os meus usam muito. Cogumelos. É. Resulta de Cogumelos. Lá quando eu vou lá, quando eu fico lá, o Lúcio sempre faz lá. Aqui a gente não tem o ato de o que fazer, mas lá no Canadá é muito bom. Ficou legal. Ah, vamos ver. Preferência aqui, né? Só pra gente poder definir essa preferência. Ah, sim. Era uma dúvida aí, né? A dúvida foi minha. Porque quando vocês pronunciaram, eu não critiquei, não. Eu não sei se ficou errado. Mas vamos ver. Preferência. 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 É. Eu sempre lembro... Essas palavras maiores, você sempre... Preferência. Preferência. A sílaba tônica pro início, né? Gente, aqui, ó. A palavra maior, a chance da sílaba ser, do início, é 99%, né? Levante a ver. Gente, é... Aqui, ó. Preferência. Eles têm a mania de encurtar a palavra, né? Aqui, ó. France. Aqui, ó. É. A palavra é grande, ela lhe dá uma... Coloca a sílaba do início. E reduz o resto, né? E o resto, eles acabam, né? Com o resto, né? Aqui, ó. Olha... Preferência. Olha o E aqui, ó. Preferência. É o mesmo diferença, né? Preferência. Aproveitar aqui, né? Aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo aqui? Preferência. Mesma coisa. Então, preferência. É a mesma. É a mesma coisa, né? A pronúncia é a mesma. Difference. Só muda o início, né? Difference. Preferência. Difference. É, ficou legal. Ficou legal aqui, né? Gente, é... Aqui, sempre lembrando, né? It comes, é porque tá na terceira pessoa aqui. Não pode esquecer, né, Lígia? It comes, né? Certo? É. Certo. E o passado é quem e o participo é com, né? Quem, com... Quem, com... Quem, com, com. Acho que é. Não vou mais cá. Beleza. Vamos lá. Aquino? Tá batando o Aquino, viu? Não, ainda tem. É só esse aí pra terminar aqui. Excelente escolha. Eita, agora... Agora você me confundiu aqui. Risoto for the Madam. Any other special request or dietary... Eu não sei o que é isso, não. Dietary concerns. Não, isso é isso pra agora. Obrigado. Desculpa. Obrigado por sua assistência, David. Obrigado, Paulo. Muito bem, obrigado. Eu vou place seus orders. Eat the kitchen and bring your drinks shortly. If you require anything else, please don't hesitate to let me know. Enjoy and bring your experience. Experience. Não, experience. 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 Eu vou fazer minha vida também aqui. Agora, esse aqui tem bastante novidades aqui. Excelente choice. Choice é escolha, né, gente? Choices. Excelentes escolhas. É um medium rare grilled steak for you and mushroom. Aqui é mushroom. 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 Fecha a boca no final. Mushroom. Mushroom. Risotto, risotto, risotto for the madame. And other special requests. Any other special requests of dietary concerns? Ixi, aqui é o seguinte, gente. Aqui é aquela questão da dieta, né? Tem alguma preocupação com dieta? Alguma coisa relacionada com o que concerne a dieta? Tem algum pedido especial, Lígia? Observe. Any other special requests? Aí seria concernente mesmo, né? Concernente. Concernente é preocupação, né? É uma preocupação, né? Alguma preocupação concernente, né? Any special requests? Alguma requisição especial, né? Algum pedido especial? Ou alguma preocupação com dieta, né? Alguma coisa concernente à dieta? Eu queria ver e explicar lá agora no restaurante para a dona Lucilene, que não pode glúten, não pode... Não, é aqui, ó. É igual eu. Eu também estou assim, glúten-free. Glúten-free, ok? Glúten-free. E eu também não estou usando lactose. Os dois, exatamente. Glúten-free e lactose-free. Ou então, no glúten ou no lactose, ok? Eu usei muito isso lá agora. Eu não comi nem leite e nem glúten lá no Canadá. Então, todo lugar que eu ia, era aquela monte de obra. Então, você está morto aí em Minas, rapaz. Você está na terra do queijo mesmo, mano. Do queijo, do pão de queijo, de tudo. E eu não como nada disso mais. Eu cortei isso da minha dieta. Não tenho ideia. Não como nada. Pão, não como nada. Mas aqui nós temos biscoito de polvilho, né? Mas você come o que, então, Flávio? Acho que é só capim. Mas tem muita coisa. Sobra muita coisa. Pão, 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 pão. Não, é arroz, feijão, carne, verduras e tal. A arroz você come. É. A arroz você come, né? Macarrão, pizza, nada disso aí. Acabou isso aí. Não como nada. É bom que economiza. É muita coisa que você deixa de comer. Esse salgadinho. Macarrão sem glúten você pode, rapaz. É. Às vezes a gente acha macarrão sem glúten. De vez em quando. Lá eu achei macarrão. Aqui eu não me procurei ainda. Não quer que tenha opções também, né? É, tá. Aqui é legal. Viu, Flávio? Uma coisa que tem muito aqui nas frases que eu estou vendo aqui. Tem horas que tem for. Tem horas que tem to. Também existe uma diferença no emprego dessas duas, né? Tem. Tem sim. Tem sim. E a gente tem que... Eu não estou vendo nenhum exemplo nessa página aqui, mas a gente vai preparar alguma coisa para frente também, aqui no Sob Tu e For. Até porque isso é igual àquela história, né? Eu sou do Brasil, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele mora no Rio, ele mora em Curitiba, ele mora na, sei lá, na Europa, né? Então, assim, esse negócio de preposição é meio complicado. Cada um fala de um jeito, né? Cada um fala de um jeito, né? Cada um fala de um jeito, né? Mas nós vamos dar uma olhadinha depois aqui. Só para continuar aqui com... No, that should be... That should be it for now, né? It should be it for now. Should be, gente. Should. Should é que é aquela história do... Poderia, né? Poderia ser por agora, né? Poderia ser isto por agora, né? For now. It for now. Gente... Should be. Should é deveria, né? É, exatamente. Deveria. Olha, essa tradução de... Eu separo. O should com deveria e o could com poderia, entendeu? Mas nem sempre, viu? Aqui com deveria. Concordo com você. Eu também... É, a gente tem que ir pelo sentido, né? E o could, né? Com poderia, mas tem hora que a gente... Não. That should be, né? Estaria... Estaria ótimo por agora, né? For now. For now, Gatinho. Você já... Isso aqui você já grava, né? Que eu... Agora você usa o for, tá vendo? For now. Né? Certo? Essas pessoas... É por isso que... Por hora. Por hora, tá bom, né? Por hora, é. Olha, eu tenho olhado muito. O que que eles falam pra aprender inglês? Aprender inglês... Olha, não é inglês. Qualquer idioma. Os poliglotas falam. Você constrói uma base, igual nós estamos fazendo. Construindo uma base, né? Discutindo um pouco de gramática. Entendendo como é que funciona. Construindo... Construindo o vocabulário. Entendeu? E a partir daí, leitura e audição. Não tem outra coisa. Leitura e audição. Leitura e audição. Certo? O principal é isso aí. É o chamado imposto, né? Gente, you are very welcome. A gente vê... É muito comum o pessoal falar. Não diga, how are you? Gente, 100% das pessoas... Você chega numa loja, em algum lugar. Hey, how are you? Hi, how are you? Todo mundo pergunta. Então, não se substituir por outra. Existem outras coisas. How are you doing, né? Mas, assim... É, o pessoal fica querendo. É diferente. É. Querer falar a língua deles, os adultos. Exatamente. Mas o padrão é esse. How are you? My mood. My mind. Falou isso aí. Exatamente. É lógico. How are you doing? Tudo bem. Assim, é bonito saber todos. Mas, assim, não vão ficar preocupados em querer decorar 50 formas de falar como você está. Como está você, como você está. Você está indo. O que você está fazendo. Essas coisas, eu acho que não precisa de... Eu acho que você vai aprendendo isso sempre na medida que você vai. Com a leitura. Com a leitura. Com a leitura que você for lendo. Cada hora você vê de um jeito, né? E a medida que você vai lendo... Aprender de um jeito, quando estiver mais seguro, aí vai incrementando. Você vai adicionando, fazendo os inputs, à medida que você vai lendo, né? Conhecendo novas leituras, novos textos, né? Gente, I will place... Place, né? Place é lugar, né, gente? A gente sabe que place, né? Lugar. Mas também pode ser colocado aqui, ó. Eu vou colocar seus pedidos, né? Com a cozinha, tá? Vou colocar seus pedidos, né? Com a cozinha, né? Vou levar, né? Place. Pode ser levar também, né? Levar seus pedidos, tá? Place pode ser colocar, levar, local. Tem esse sentido, né? E trarei bring, né? Bring, brought, brought, né? Não tem bring, brought. Pode esquecer, não. Drinks, shortly. Shortly, gente. Brevemente, né? O mais comum é o sonly, né? Sonly. É o mais informal, né? Que é a mesma coisa. Shortly. Né? Rapidamente, né? Pequenamente, né? Pois assim, né? Ok. Brevemente. Ok? Bem. Se você require, né? Esse texto é muito formal, tá, gente? Alguma coisa a mais? Please don't. Aqui, aqui, derrapou também. Hesitate. 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 Certo? Não, não exige em me deixar saber, né? Exatamente. Aqui, na verdade, é aquele caso, né? Hesitate. Hesitate. Ele fala o H, né? Hesitate. Hesitate. Eu falei errado, ó. Eu falei... Hesitate. Eu falei hesitate, não é. Porque nós falamos hesitar, né? Com o H mudo dele, não. O dele é o H com som de R, tá, gente? Não vamos esquecer disso, não. Don't hesitate. Don't hesitate. Ok. Hesitate. Let me know, gente. Deixe-me saber, ok? Hesitate. Aqui, aqui, ó. Hesitate to. Esse tipo de pronúncia aqui, esse tipo de verbos preposicionados aqui. Hesitate to. Aham. Tá? Aqui, provavelmente, não sei. Você não usa hesitate for let me know, para me informar. Don't hesitate for let me know. Hesitate to let me know. Viu, Wanderlei? Viu, Lígia? Entendeu? Essas construções aqui, gente, a gente tem que ir já anotando, tomando nota, né? O hesitate é com tu, entendeu? E depois aprofundando. É o listen to também, né? Listen to, want to, hesitate. Depende do verbo. Exatamente. Cada verbo chama a sua preposição, no caso? Exatamente. Cada verbo chama. E tem uns que chamam uma ou duas, né? Repete. Varia. Tá? É claro, né? É português também, assim. Eu vi um vídeo bem legal hoje, de uma meia hora, sobre, acho que, uns 30 principais preposições legais. Eu vou ver, depois eu coloco lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Enjoy, gente. Enjoy, né? Enjoy your dealing experience, né? Enjoy. Desfrute, né? Da sua experiência, ok? Experience. É dealing ou dining? Dining. Dining. Dining experience. Não, 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 desculpa. Desculpa, é dining experience? Agora confundi. É dinner ou dining? É. Vamos resolver isso aqui agora. Dining. 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 Dining é o jantar, né? Dining é o jantar, né? A gente leva para o dinner, né? Que é o jantar. Mas aqui, a atividade of eating a meal, né? Dining. A comida, né? Aqui, dining é a comida. Aqui, ó. The activity of eating a meal. A atividade de comer uma refeição. Ok? Então, é dining. Dining experience. Eu falei Dining, foi? Não lembro mais. Dining experience. É o Aquilo falou Dining, você falou Dining. Ah, sim. Então, eu falei errado. Enjoy your dining experience. Ok. Não, não é experience, não. Ex. Experience. Enjoy your dining experience. 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 Joga lá, então. Joga lá no teu Oxford, então. Oxford experience. É. Experience. É experience. 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 Ok. Não é o I, né? É aquele I com som de E, né? Aqui, ó. Experience. 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 A pronúncia é igual nos dois idiomas, tá aqui, ó. Experience. Ok? Experience. Dining experience. Eu não sei onde é o mesmo, Dining, não, mas... Olha, gente, se a gente não treinar, a gente erra mesmo. Não tem jeito. Mesmo treinando, de vez em quando, a gente dá umas... Dá umas rateadas. Não tem jeito, não. É meio complicado mesmo. Acabou. Ent demais. E agora... A continuidade. A continuidade. A continuidade. Aí, olha... Naórica.